Pode confiar em mim, eu nunca vou te amar Meu coração você tem seu olhar Sabe o que vai acontecer com a gente? Aquelas unidas de adolescente E agora, dos momentos que antecedem ao show do Grupo do Povo Estou aqui com o Rogé A expectativa aqui para curtir essa galera Vocês passaram por lá e já deu para perceber como está o povo O clima está muito legal Queria agradecer a oportunidade e a toda a direção da Rádio Saudades FM Luiz, muito obrigado pela entrevista A gente está muito feliz, nossa primeira vez aqui na Festa das Saudades Aqui em Matos, já fizemos uma na cidade vizinha Acho que em Santa Ernestina, ano passado Nossa primeira vez aqui na cidade Então estamos muito felizes A expectativa é gigante, que o pessoal possa gostar E se divertir bastante com bastante pagode, bastante samba Pagode da melhor qualidade? Tem que ser, né? De primeira Apresenta então o restante do grupo? Sim, ó Aqui é o Janjan Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui Esperamos desde já voltar sempre Muito obrigado pela oportunidade aí, tamo junto Eu sou o Rick, oi oi a todos aí, vamos que vamos O grupo do povo está na área Vamos para estar aqui com o G, rapidinho Está esquentando as cordas vocais aí, né? A expectativa Como é que está o pagode hoje no Brasil? Está em ascensão? Sim, o pagode é um ritmo que identifica muito o povo brasileiro, né? Hoje o sertanejo é o ritmo mais predominante no nosso país Porém o pagode está no DNA do brasileiro, né? Então é um ritmo que nunca sai de alta E por onde a gente passa, graças a Deus, somos bem recebidos E graças a Deus é o ritmo que identifica a gente tanto no Brasil quanto fora do Brasil E se for pagode de tu, é um pagodão, né? É um pagode gigante, né? Da nossa cidade Então, a gente representa a nossa cidade no pagode Por mais que seja um pouco estranho Estranho, porque nós somos do interior, né? Então o pessoal espera muito que a gente cante sertanejo ou outro tipo de ritmo Mas a gente está no sangue, não tem como A gente representa o samba e o pagode E estamos muito felizes com o que vem acontecendo com a nossa carreira aí nos últimos anos Então, G, um abraço para todos aí, bom show Obrigado, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí do outro lado da telinha Esperamos voltar mais vezes, Luiz Grande abraço, estamos juntos Para que vocês sintam saudade de Matão Ah, não, já estou com saudade antes de ir embora E olha só, a festa está linda O salão social aqui da Sorema está repleto de pessoas Cheio de gente, todo mundo aproveitando Todo mundo feliz, sempre na paz E agora, nesse ponto da festa que nós estamos O sertanejo deu uma pausa Chegou a vez do Sambinha Um pagodinho com o grupo do povo E agora, em casa, até poder te ver Enquanto o total, o celular não aprendeu Só você, em mim, mas em mim, por perto O que aconteceu no momento certo Aos fora que eu surjo sem a gente perceber Eu apaixonava, faço coisa, nada a ver Muita vida, causa, rola, sintomia Acabou de descer do palco agora Rachir de Camargo, suando em bicas, né? Essa senhora Mas é o Sore de calor e também do calor humano, né? Exatamente, vale muito a pena Eu acho que é o melhor Sore, melhor do que qualquer academia Qualquer exercício, né? Estar em cima do palco, levando nossa música para a galera E ainda mais num evento como esse, né, Luiz? Prazer imenso estar aqui, viu? Foi nosso ter recebido você aqui E você já esteve outras vezes aqui Divulgando o seu trabalho na Rádio Saudade Exatamente, eu já estive na Rádio Saudade também Divulgando o trabalho, no famoso Pé na Estrada, né? E estive lá, foi uma alegria Eu passei a tarde inteira com a galera, foi muito legal Eu estou me sentindo em casa aqui Legal hoje que esse show, além de ser um show Para entreter as pessoas, entretenimento Ele valeu pelo espírito, né? Que é o espírito de solidariedade, né? Exatamente, eu acho Isso a gente sente no palco Eu senti no palco a energia da galera Quando é num motivo desse, num motivo de solidariedade Fica mais gostoso ainda, né? A gente faz questão três vezes de vir E participar desse evento Que eu acho que só tem a somar para todo mundo, né? Quer dizer, sua vertente é sertaneja Mas você está com a música agora na Malhação também, né? Que é outro público, né? É, na verdade eu estava com a música na Malhação A música entrou em 2014 A gente ficou dois anos no ar E foi muito bacana Que era uma roxinha, um público diferente Mas o meu estilo é sertanejo, né? O meu novo trabalho é totalmente romântico Tem aquele pezinho do sertanejo nos anos 90 E é essa mensagem que a gente está tentando trazer A essência do sertanejo Que eu sou da geração dos anos 90, né Luiz? Então a gente está tentando trazer um pouquinho disso Para os dias de hoje também Tem composição própria ou não? Tenho, tenho No meu disco tem três composições minhas É mesclado Composição minha Composição de outros De outros compositores do meio também E de vez em quando eu dou umas canetadas também Saindo aqui hoje é fogo Ou tem mais chutes por aí? Hoje a gente faz mais um Eu faço Campinas Aí a gente encerra A gente toca numa casa lá E depois a gente encerra E só semana que vem de novo Aí tem dia 1º de maio Por aí vai Está na estrada Deus na frente Vamos embora Valeu, sucesso, cara Obrigado, Luiz Deus abençoe Obrigado pela oportunidade aqui Tá bom, gente? Valeu! E chegando aqui em Matão Para o grande show da Solidariedade Rodrigo Marinho Para sequestrar os mulheres matonenses, né Rodrigo? Opa, com certeza A intenção é trazer alegria Felicidade para a galera aí E assim que eu cheguei Já fui bem recebido Estou até arranhado aqui pelas meninas Isso é um bom sinal Sinal que o bicho vai pegar Você viu como que está a plateia lá? Lotadíssima Eu fiquei sabendo Ainda não olhei não Mas já deu para escutar já E o sucesso dessa música aí Causou até uma polêmica, né? Mas porém aqui no bom sentido, né? Pois é, na verdade A gente fez a música depois da polêmica A polêmica veio primeiro E aí assim que a gente viu A repercussão que estava Essa polêmica Fizemos a música O Sequestrador E graças a Deus está caminhando Você tem que estar ouvindo cada uma Por conta disso, né? Ah, sim A galera faz um monte de piadinha aí na internet Mas é tudo para o lado do bem Não faço nada de mal com ninguém, não Você lembra de uma delas assim? Elas escrevem assim Sequestrador Já andei 10 quilômetros a pé E nada de você me sequestrar Cadê você? Por aí vai, né? Você não está com nenhum mandado De prisão expedido contra você? Não, não, não Eu até fiquei com medo Pensei em até fazer um boletim de ocorrência Para me defender Mas acho que todo mundo viu Que era uma brincadeira mesmo Valeu, bom show Seja sempre bem-vindo a Matão Eu que agradeço Um beijo para todos aí Muito obrigado Valeu Rodrigo Marinho Rodrigo Marinho Bandido Sequestrador Se gostar do chão assim Bandido Sequestrador de coração Bandido Sequestrador de coração Bandido Sequestrador de coração Bandido Sequestra melhor Cuidado comigo Não é de sozinha Por aí na rua Você vai cair na minha E eu vou te semestrar Quero ressentir o meu perfume Não gostar Te levo pra casa Te amarro na cama Rouba o seu amor Aí se apaixona Revendo o meu olhar Prisioneira submissa Louca pra me amar Foi a roubar Como está na loucura O show está arrasando Aqui no evento da Saudades FM E agora você vai curtir um pouquinho De Rodrigo Marinho O Sequestrador Já dividimos O mesmo chuveiro O mesmo colchão E foi ficando sério Nossa relação E foi ficando sério E com a paixão Foi ficando tão sério Que já dividimos O mesmo chuveiro O mesmo colchão